Olá, estamos iniciando o Teorema desta semana, sempre com uma proposição a ser discutida, apresentada, enfim, a ser buscada a solução através da presença de especialistas e alunos da Universidade de Caxias do Sul. A nossa pergunta que surge da palavra teorema e se transforma numa árvore, uma figura do conhecimento, com símbolos universais do conhecimento, hoje é provocativa. Ela, na verdade, sabemos, não tem uma solução só. Ela é proposta a ser discutida. Por isso, vamos agora assistir o VT, que traz a questão do programa de hoje. A arte é uma criação humana com valores estéticos na beleza, equilíbrio, harmonia e revolta, que sintetizam as suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura. Música, dança, coreografia, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia e tantas outras coisas mais, tudo compõe a arte. Então, qual a importância dela na formação do ser humano? Qual o limite da criatividade e da inovação? Tudo é arte? Essa é a questão do Teorema de hoje. E para propormos soluções a essa questão, nós temos a presença da professora Silvana Boni, professora de artes visuais da Universidade de Caxias do Sul, também a presença do escritor e coordenador da Galeria de Arte da Casa da Cultura de Caxias, o Gilmar Marcílio, e a presença de alunos que compõem essa banca que reflete um verdadeiro espelho do conhecimento. Temos a presença do Paulo Denilson Pruxa, aluno de artes visuais, e do Felipe Melo, que é aluno estudante de fotografia aqui da Universidade de Caxias do Sul. Sejam todos bem-vindos. Que discussão, hein? Arte, tudo é arte, o que não é arte? Até às vezes isso é provocado por aquilo que vemos, ouvimos, enfim, assistimos e ficamos na dúvida, mas isso é arte? Pode ser considerado arte? Silvana, tudo é arte ou não? Não, nem tudo é arte. A gente nem pode começar falando de generalizações, até porque o campo da arte é sempre muito aberto e aí muitas vezes a gente acaba banalizando o que é arte. Ah, então se tudo é arte, qualquer coisa que se faça em termos de criação pode ser considerado arte? Não, muito pelo contrário. A gente tem, vamos dizer assim, tem muitas categorias da arte, mas tem muita coisa que não é proposta da arte e que acaba se enquadrando em outras questões que envolvem a cultura, envolve o pensamento do ser humano, mas a gente não pode generalizar. Eu sou sempre muito cética em relação a isso porque às vezes a gente até numa discussão diz, ah, mas a arte da culinária, a arte de bem administrar, não, peraí, né? Aí se confunde com aquele sentido de técnica, de fazer algo. É, exatamente, mas é justamente porque a palavra arte muitas vezes ela acaba sendo banalizada, né? Poderia dar um exemplo só para início de discussão, o que é arte e o que não é? Bom, quando a gente fala de arte, a gente fala geralmente do processo que envolve a criação do ser humano, né? Então, pode ser desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, tem todas as artes que envolvem. Nas artes visuais, a gente acaba direcionando sempre um pouco para aquilo que nós temos como registros históricos, como produções contemporâneas, mas as discussões são sempre muito amplas. Até porque, na maioria das vezes, o que a gente percebe? Que como existe um universo, muitas vezes que é paralelo, que envolve o que está sendo exposto, o que está no mercado, aquilo que é considerado popular nem sempre é visto da mesma maneira, né? Então, aí se fazem generalizações, mas elas podem ser especificadas. Tanto é que nós estudamos arte, estudamos todas as formas de criação desde o início da produção do ser humano, quando ele ainda era um homem primata, né? Vamos dizer assim, ou quando ele era primitivo. E é aquilo que a gente pode considerar como um processo de comunicação ou como um processo criativo. Gilmar, você coordena uma galeria de artes? E aí, como fica diante dessa questão? Olha, eu acho que, como complemento a essas lúcidas observações da Silvana, a gente não pode deixar de passear pelas ideias de um dos grandes teóricos, que é o Ferreira Goulart, ele justamente se debruça sobre essa questão. Quando a gente perde esse parâmetro, quando tudo se transforma em arte, nada mais é arte. E a gente tem muito experimentalismo, a gente vê nas bienais, eu sou muito crítico, às vezes até excessivamente severo no meu olhar, e eu, a Silvana, fizemos muitas e boas discussões a respeito desse tema. Me parece que, se a gente perde algum fio condutor, que é o processo de pesquisa, o processo analítico, a gente desmancha de tal forma que, então, qualquer manifestação acaba se transformando em arte. E não é. A gente sabe muito bem que os grandes luminários criativos, seja na área do cinema, da literatura, da poesia, das artes plásticas, os que permanecem realmente, eles têm essa sustentação basilar, porque senão eles desaparecem. As bienais, na verdade, que têm a virtude de revelar grandes nomes, por outro lado, assim, grandes falcatruas, grandes engodos acontecem e são incensadas por grandes colecionadores que têm interesse em alavancar o nome desses artistas contemporâneos. Nós temos o exemplo mais evidente, né, no Daniel, o inglês... Damien Hersch. Damien Hersch, perdão, que coloca um tubarão formal e vende por 12 milhões de dólares. E quando é questionado, meu Deus, mas agora o tubarão está apodrecendo. Não tem problema, ela já cumpriu a sua função naquele momento. Então, é complicada essa questão, né? Bem complexa. Para colocar mais complicação ainda, vocês já têm alguma questão, tanto o Paulo quanto o Felipe? Paulo? Eu tenho uma questão. É para os dois? Quem quiser responde. Para ambos, eu acho. Primeiro, em relação ao que o Gilmar falou sobre essa influência do mundo da arte para definir o que é ou não relevante na arte. O mundo da arte é uma entidade abstrata. Nós não sabemos exatamente como ele é composto e parte dessa composição do mundo da arte é composto pelo mercado da arte, que tem interesses em alavancar ou não determinados artistas. E nós não conseguimos filtrar isso. E eu queria saber se ele tem uma ideia de como é que a gente pode determinar o que é ou não relevante, apesar dessas influências não serem muito claras. E em relação também ao Damien Hersch e a toda essa complicação do que é ou não arte, eu gostaria de perguntar também para a Silvana se isso não é fruto de a mídia geralmente publicar ou dar mais atenção para o que é mais polêmico, porque traz uma arte que causa mais polêmica. geralmente vocês têm, a grande maioria dos artistas, ele produz uma arte que não trabalha com tanta polêmica, mas a mídia procura exatamente isso. Ela vai procurar o tubarão do Hersch, ela vai procurar o artista que aprisiona um cachorro e deixa sem comida e as pessoas acabam achando que toda arte é baseada nessa polêmica. É um ponto interessantíssimo que tu tocas, e eu acho que aí evidencia também uma outra questão, o artista se tornando mais importante do que a própria obra. A gente vê trabalhos que acabam quase que sendo coadjuvantes do próprio criador, e as bienais também são pródigas nisso. Eu não sei, é difícil ter uma definição de arte, até porque a nossa busca agora não é acadêmica, mas se a gente perde, eu acho que as coisas ficam tão rarefeitas, o uso às vezes de elementos, do sangue, de excrementos, de águas retiradas, de túmulos, tem o sentido mais provocativo do que estético. E aí a gente não quer... Eles chocam, né, Marcela? E choca, exatamente. E claro que não se quer buscar uma arte purista, uma arte renascentista só, mas não se pode também ir para o outro extremo. Eu acho que é muito perigoso, né? E as artes plásticas, elas trabalham muito com essa questão. É, mas é que eu acho que isso envolve o contexto da arte contemporânea, né? Quando se fala em arte contemporânea, sempre se fala de provocação, né? Então, por quê? Porque hoje, na década de 60, principalmente com a arte conceitual, se esgotaram todas, vamos dizer assim, aquelas manifestações que envolviam só o artista como... Um técnico como alguém que definia, vamos dizer assim, produções que envolvessem uma boa pintura, um bom desenho, uma boa escultura, que isso, na verdade, ficou com a arte clássica, né? Então, os movimentos que acontecem a partir dos anos 60, eles servem como provocação para desenvolver um pensamento sobre a arte, um pensamento sobre a estética contemporânea, e não simplesmente reapresentar as coisas, porque a arte, durante muito tempo, ela foi simplesmente representação. E o que a gente tem hoje? Hoje nós temos pensamento. Duas citações que eu sempre faço, obrigatoriamente, nas minhas aulas, são de dois grandes gênios da arte. Um deles, reconhecido por todo mundo, que é Leonardo da Vinci, quando ele dizia que a arte é uma coisa mental. E o outro é o Marcel Duchamp, que veio complementar isso de uma maneira completamente diferente com o dadaísmo no início do século XX e depois considerado o pai da arte conceitual, que é que a arte é pensamento. Então, o que acontece hoje, quando a gente se depara com as obras que estão nas bienais, por exemplo? Eu não gosto de generalizar, porque eu acho que a Bienal, ela tem um caráter, todas elas, pode ser a Bienal de Veneza, como pode ser a Bienal do Mercosul, elas têm um caráter de aproximação do público com aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Nem todas as coisas vingam, nem todos esses artistas vão fazer história. Existe uma questão de mercado, sim, e o mercado está, vamos dizer assim, ele vai enredando tudo isso, respondendo a pergunta do Paulo, eu acho que existe uma indústria na arte que envolve o artista, envolve o curador, envolve o colecionador, envolve as galerias, envolve todo um arsenal, vamos dizer assim, de interesses que, na verdade, muitas vezes direcionam uma determinada produção para a mídia. O caso do Damon Hurt é exatamente isso. O que aconteceu? Quando o Damon Hurt surge no cenário internacional, um dos grandes colecionadores adquire toda a obra dele e faz com que toda a produção dele ganhe, vamos dizer assim, uma valorização estratosférica e aí ele entra no mercado de arte. A partir dali, todas as exibições dele passam a ter um outro caráter. Arte, tudo é arte, já vimos que não, há questões a serem consideradas. Felipe, coloque também a pergunta, enfim, a sua contribuição para essa discussão do Teorema de hoje. Trazendo a discussão um pouquinho mais para a minha área, que é a fotografia e o vídeo, a fotografia e o audiovisual dependem de um meio tecnológico para existir. Então, precisamos ter um domínio tecnológico para conseguir executar a nossa arte. A pergunta é a seguinte, como que vocês veem esses técnicos se dizendo artistas e quando um técnico realmente se torna um artista? Vocês acham que tem muita confusão com essas artes tecnológicas, esses domínios tecnológicos, que a pessoa que se torna um técnico talvez se intitula como um artista e quando ele deve se intitular como um artista? Poxa, essa pergunta aí, há um programa, hein? Eu acho que um dos elementos negativos da nossa época, e o cinema contribui nisso de forma muito negativa, houve uma infantilização do olhar do espectador sobre a obra de arte. Cada vez mais nós confundimos arte com entretenimento. No teatro, as pessoas vão para rir, tem que ser comédia. Os filmes, exceto o cinema europeu, que trabalha mais com a questão da subjetividade, das emoções, tem que ser tudo muito claro, muito explícito, o espectador não pode ficar com dúvidas. Mesmo que se chama de obra aberta, ela obedece a certos cânones de entendimento que não exigem nada além do espectador. E a tecnologia, ela facilita, porque ela trabalha com conceitos meio que padrões, que não exigem muito de quem vai assimilar. Esse processo reflexivo é essa leitura que passa pela interiorização. Então, é claro, são recursos muito bem-vindos. E certamente, se estivessem disponíveis na época do Leonardo da Vinci, ele também os utilizaria. Se existisse um excelente mecenas que fizesse esse tipo de divulgação que se faz hoje em dia, claro que seria utilizado. Então, é muito mais do humano e dos recursos que ele tem à disposição. É o uso que tu faz dessa ferramenta. E não tem retrocesso. Acho que também ficar vociferando contra esse avanço tecnológico, essa frieza dos processos criativos é inútil, porque isso vai avançar cada vez mais. Mas eu acho que não é a questão de negar a tecnologia. Muito pelo contrário, o Leonardo usava as tecnologias dele na época. Os artistas utilizam as tecnologias de hoje. E, na verdade, o que acontece? Eu acho que existe uma parceria entre quem cria e, muitas vezes, quem produz. Quando a gente pensa nas tecnologias digitais hoje, não é necessário que um artista entenda de programação, que ele saiba trabalhar com uma câmera de vídeo. Com a fotografia, não. A fotografia, obviamente, que o fotógrafo, o artista, ele tem que ter um domínio. Porém, de que fotografia que a gente está falando. Se a gente pegar artistas contemporâneos que trabalham com fotografia, não é a técnica que vai estar em questionamento. É justamente qual é o conceito, o que está por trás daquela imagem. Essa imagem realmente é uma imagem conceitual ou é uma imagem técnica? Então, aquela ideia da fotografia como imagem técnica, como imagem de registro, ela não cabe simplesmente nesse aspecto enquanto arte contemporânea. Agora, eu acho que é fundamental ter o conhecimento desses recursos. Quando existe realmente um conhecimento de como utilizar um determinado meio para chegar num determinado objetivo, aí eu acho que sim. Aí não interessa se é a pessoa que está fazendo uma gravura e ela tem um impressor. O artista, ele não precisa fazer o processo completo. Ele vai fazer o processo de criação e ele vai ter alguém que está auxiliando dentro de uma determinada tecnologia. Então, em termos de vídeo, para tudo existe uma função, né? Tu bem sabe. Tu fez um trabalho de conclusão de curso que envolvia direção de arte, envolvia fotografia, envolvia roteirização. E mesmo que tu tenha dado conta de fazer tudo isso, tu precisou buscar recursos de quem realmente tinha toda aquela base, que são os teus parceiros de produção. Então, eu acho que isso realmente é muito importante. Silvana, deixa eu aproveitar o que está colocando. E é para ti mesmo, eu já devolvo para ti. Você falava antes da questão do entretenimento, aquela confusão, né? Será que é uma confusão entre entretenimento e aquela busca do prazer estético com uma obra de arte, a gente está confundindo isso aí? Eu acho que o nosso grau de exigência ficou muito menor, né? Porque, na verdade, o consumo da arte se massificou também, né? Com a ascensão do que se convenciona chamar de classe C, né? Existe uma multiplicação vertiginosa e o mercado quer absorver, é um público ávido, né? Só que junto, eu sinto, e pode ser até uma postura um pouco antepática, né? Mas me parece que não houve um certo refinamento do olhar, principalmente nessas questões estéticas, né? As pessoas consomem, a arte se tornou realmente um produto quase que cru, as pessoas têm nesse momento de descanso a possibilidade de absorção, mas assim, é preciso relaxar. Mas, Gil, mas eu acho que as pessoas consomem imagem, não necessariamente elas consomem arte, que é justamente essa discussão, né? O que é arte? Qual é o patamar da arte? Tudo que está colocado na mídia não é arte. O que está na internet não é necessariamente arte. Há manifestações, muitas vezes, de povos e populações excluídas totalmente da mídia, do mercado, e que realmente é arte, né? E ainda se tem, por exemplo, eu trabalho como na coordenação de uma sala de cinema lá no Ordovaz, e a gente percebe que tem um público muito específico. Nós temos um público fiel, mas são quase sempre os mesmos. Porque tem aquele conceito, é cinema europeu, deve ser chato, lento, deve exigir muito específico. Então, acho que não, né? Por quê? Talvez por essa noção de vertigem da época atual. As cores têm que ser berrantes, os sons têm que gritar, a rapidez. Nós não nos debruçamos mais. Nós até... O imediatismo. Uma coisa interessante, no começo do programa, a gente falava sobre aquele ato de silêncio. O silêncio se tornou incômodo, né? Em qualquer momento, quando a gente tem que ter... Aquilo que não reverbera é desconfortável. É desconfortável, exato. E é um sinal do nosso tempo. Vamos permitir que os nossos convidados aqui da banca se manifestem mais uma vez, depois a gente faz a rodada final que o tempo está andando. Por favor, brevemente. Eu vou comentar, então, a respeito do que o Gilmar falou. A nossa geração já está num ritmo muito acelerado e não consegue fazer essas pausas para reflexão. E a próxima geração, Gilmar? Se você hoje abrir um vídeo no YouTube e você tem lá um comercial, você tem o direito de pular aquele comercial em cinco segundos. Ou seja, o publicitário tem cinco segundos para encantar essa pessoa. Essa pessoa é acostumada a ter impulsos muito rápidos. Gilmar, você consegue hoje ter uma produção e fazer com que esse público novo pare e tenha o tempo necessário para reflexão? Gilmar, rapidinho. Acho que não. Mas até um dado interessante para complementar. Numa entrevista, o Juca de Oliveira disse que até a questão de uns cinco ou seis anos atrás, se tinha uma média de seis minutos como o tempo em que o espectador parava diante de um quadro. Hoje são espantosos seis segundos. Então, claro, tudo se prolifera de uma maneira muito rápida, muito vertiginosa e as pessoas são contaminadas com isso. Mas eu gosto de pensar na vida como um processo circular. Acho que nós vamos chegar num processo de exaustão tão grande que isso vai recrudecer e a gente vai respirar e vai realmente sentir a necessidade do silêncio, da lentidão, da pausa, do aquietamento para a verdadeira absorção dos processos criativos. Filipe. Não só acrescentando essa rapidez toda, trazendo um exemplo. Estou fazendo vocês irem rápido aqui também. O próprio Louvre é um grande corredor, na verdade, que as pessoas simplesmente caminham e as que param atrapalham quem caminha. Então, é realmente isso. Eu acho que a gente está numa velocidade absurda e realmente eu acho que talvez o artista contemporâneo tenha que, talvez, entender isso e se apropriar disso, dessa velocidade. Ou eu não sei, na verdade, qual vai ser o futuro. Eu realmente acredito que sim, a gente vai ter um tempo que todo mundo vai parar, dar essa respirada para começar de novo. Silvana, dá para aproveitar essa questão do Felipe, futuro? Olha, eu acho que dentro da arte existe passado, presente e futuro. Então, quando a gente pensa em tudo que o homem construiu até hoje, em tudo que ele vem fazendo, eu acho que a gente pode imaginar que o que vai ser considerado enquanto arte no futuro é realmente aquilo que ele pensa, aquilo que ele consegue transformar em algo concreto e esse concreto não necessariamente tenha que ser um objeto, porque ele pode ser virtual e aí entra toda a discussão em relação às tecnologias de hoje e às tecnologias do futuro. Mas eu acredito que a arte, sim, ela, desde Leonardo, ela é uma coisa mental, ela é pensamento, ela vai continuar sendo. E eu acho que o homem não vive sem arte, o homem não vive sem esse processo de construção criativa. Gilmar, para encerrar. Bom, eu vi ontem à noite um filme magnífico chamado Thérèse d'Esquerra, que é baseado na obra do André Mourouat. E aí eu fiquei exatamente pensando como a nossa vida seria pobre se nós não tivéssemos a arte, né? Se nós não tivéssemos esses corredores silenciosos onde a gente pudesse se evadir da vida. Esse é o papel da arte? É um dos papéis, né? Provocar esse aquietamento, porque senão a vida se torna um fazer repetitivo, maçante e esse colorido que talvez a gente busca de forma muito intensa, a gente pode conseguir entendendo o que esses homens, o que essas mulheres buscaram criando. Para encerrar, 30 segundos. Esse é o papel da arte também, Silvana? Eu não sei se a arte tem um papel, né? A gente busca sempre aquela coisa, qual é a função da arte? Eu acho que a arte não tem função. A arte está... Ela é uma manifestação de ser humano. Não é utilitarista. Não, não, hipótese alguma. A gente já aboliu essa ideia de utilidade. A arte faz parte do universo humano. Se não existisse, não seríamos talvez plenamente humanos. Não, com certeza. Ou teríamos mais dificuldades. E ela é, ao contrário, eu penso um pouquinho diferente do Gil, eu acho que ela não vem só para aquietar, ela vem para provocar, ela vem para ensinar. A investigar, gente, a buscar sempre alguma coisa nova. Mas acho que ele também quis dizer isso, pelo que eu entendi. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós aguardamos vocês na próxima edição com outra proposta de debate. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado a você que nos acompanhou. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.